Qual a chance, galera? Vídeo novo silenciano, tô guru na área Tamo aqui, long sleeve tattoo Chess, bro Quer fazer uma tatuagem, só que é uma tatuagem significativa Pra unir essa união é foda Pra unir esses lados aí, bruxaria e estética, né? E, mano, o bichão tá elétrico, velho Tá falando pra caralho, felizão Acho que ele tá com B.O. lá na Austrália E, mano, o cara tacou do inglês Falando muito rápido no celular E vamos fazer uma tatuagem aí, pai E aí, pai, vai fazer tatuagem também e piercing? Por que, mano? Põe o piercing no peito Será? Quer as morais? Galera, comenta aí, galera, o que vocês acham que eu devo fazer, mano? Eu vim desafiar o muralho é hoje O muralho? Tá desafiado, pai Não, bomba não ganha Não, drugs não ganha Qual o desafio de hoje? O piercing no peito O piercing não, pô Aê, pai Tem moral se não é imorrível? O que eu botou no piercing no peito foi o nosso amigo Oscar Pellet E aí? Quase chora, pai No umbigo, então? Oi? Tem outra coisa não, pai? No umbigo? Outro desafio não? Na língua? Caraca, qual é a dor disso aí, hein? Não sei, hein? Se não é imorrível, pai? Qualquer piercing? É o piercing da ginecomastia? Não Vai? Então na competição, caramba Será que pode? A gente tira depois Não, cara Tem que me dar uma coisa Eu vou botar No umbigo, então Oi? No umbigo? Não vai me alcançar uma tatu, não? Imorrível? Não, onde você quer? O nome imorrível? Imorrível Isso é imorrível É imorrível, mano Esse nome não existe, pai Não, até agora Então vamos lançar esse nome Vamos lançar, vamos procurar um dicionário aí Isso aí, galera Ele falou que vai fazer minha marca no ombro dele Pesado Então acompanha, galera Isso, isso Acompanha que vai ver vídeo pesado aí Significado da palavra imorrível De acordo com a Ulete Dois Que nunca será esquecido Que sobreviverá a mudança dos tempos E violência Perfeito pra mim, cara Ó Perfeito pra mim esse nome, pai Falei, pai Isso aí é imorrível, pai da casa Curtiu? E se nós fizermos uma letra boa Tá tu também Fizer uma letra boa aí Pra galera realmente Imorrível Tu lançou a palavra Imorrível, pai E aí a gente teria aqui, né? Os fãs não sabiam Cheg nem fica a asa Ah, vamos ver o que vai dar isso aí Vamos lá E aí, pai? Vai fazer um piercing no nariz? Ué, mano, acho que é a minha cara Fazer um piercing aqui, a argola Pá Imorrível em inglês é como, pai? Acho que tem imortal Que é imortal, mas imorrível Não tem imortal Não tem imortal Não sei se existe É essa a palavra? Imbrível Não, imbrível Não, imbrível Não, imbrível Não, não tem imortal Não, não tem imortal Desinventa aí, pai É, é Estamos aí no Fabiano Longos livros e tatu Tá desenrolando E aí, pai? Trouxe uns caras aí pra fazer Uma loucura aí, pai Tá meio pré-treino Acabou já? Acabou, mano Já era? Já Vamos dar um jeito aí, cara Eu me invento Tá bom, pai? Alguém vai treinar aí? Mano, eu tô sem treino Há duas semanas já Porra, só porque eu trouxe pré-treino pra vocês aí Não, mas demorou, mano Ele é quem fala inglês, pai? Ele fala Quer desenrolar ali o que ele quer? Chame ele aí Chef Vamos ver o inglês aí, pai Vamos ver se eu ainda sei, né? Pergunta o que ele vai fazer Hey, what's up, brother? What's up, man? Nice to meet you, man Oh, shit Say to him what do you want to do What do you want to do in the world in your eyes? So, today I'm sorry, Dad, if you see this I hope you don't see this video Tá pedindo desculpa, pai É isso I love you, I love you, I love you I want to get So, this is my sleeve here And I'm thinking of getting The token Black and white Yeah, black and white Like the alien ET head And I want it to morph Into the Phoenix head So, it's like Really? Yeah, so like The eyes there And it kind of Engulfs But the head is still Do you understand? O que que ele falou, pai? Você entendeu alguma coisinha? Ele falou Não sei se eu entendi corretamente Parece que ele quer colocar A cabeça do alien Por trás da cabeça da Fênix Como se estivesse fundindo com fundo Do you want the itchy head Like the background? Or you want to cover The phoenix head? No, don't cover the phoenix head But put the alien head there Alien eyes go there And there And then the mouth can go there And it kind of Engulfs over But the head is still popping Because We don't want to reveal too much But it's symbolic To what I'm looking to do So, it's like Kind of represents unity Yeah Of the Because the phoenix Represents immortality Yeah, yeah And then these tatters Represents like a unity So, the head still needs to stay And we can put the eyes there Because the ink is very light So, we can make the ink get darker But To do that We're gonna need to Cover Yes Yeah, that's fine Yeah, yeah It's okay You give me the freedom, father Yes Every time you put your hand on the mouth I'll give you a little bit It's okay, man It's okay, man I was gonna do the tattoos somewhere else But then I realized Like if my parents I'm gonna get killed So, this is the perfect way Yeah, I don't know It's a good way to do this guy This guy's Yeah Pai, mais ou menos O que ele falou Ele quer fazer um ET Pra simbolizar Ah Então, ele quer fazer o ET aqui, né Como se fosse uma fusão aqui Do ET com a phoenix Que essa phoenix Ele fez pro Ziz Na verdade, essa tattoo dele Muita gente acha que ela é igual Do Ziz Mas ela não é Ela é um pouco diferente É um pouco diferente Do Ziz's tattoo A phoenix significa imortalidade Que é o significado de Ziz O Ziz tinha o sol aqui O que o sol significa? Então, o sol é como a vida No Kurdistan, o sol significa a vida Simboliza a vida Aí ele quer fazer o ET aqui Porque aqui a phoenix Representa imortalidade e rebirth Então, a phoenix é como o significado de Ziz Você vai entrar com o ET aqui Ou seja, isso é brotherhood Que é irmandade Você tá fundindo o Ziz Ele tá te fundindo com o Ziz Aqui e ambos estão causando aqui A irmandade Você gostou da ideia, né? É legal E aí, pai? É difícil fazer ali Porque ele já tem um trabalho ali, né? Se fizer com cuidado Vai numa boa Tem que só diagramar O elemento que ele quer colocar De uma forma boa Com o elemento que já tem aí Pra não ficar poluído, né? Do what you're gonna do If you want to make A little design around it Make it be like Some clouds with the ET Make it like Make it nice Even if you can have fucking I don't know Like you got the ET head Maybe something around it We can do Blend it Too much Because we've put In more Epa, só trago a biopsia, hein, véi Só de boa Não vai tatuar Essa frase aqui Show your Tattooing with the test I will tattoo this In my head Oh, cool Wow Wow That's pretty cool E você? Tá aí moscando Então, mano Então, mano Eu não tenho nenhuma tatuagem, né? Mas faz alguma coisa aí, véi Tá vendo? O cabelo cresce Faz a cabeça, véi Eu queria fazer um Piece aí, mano Colocar um piece aí Quem faz piece aí? Você faz, tá? Não, a Priscila faz A esposa do Nani Ela tá aí, pai? Eu quero ver a maldade no coração É doi pra cara, mas já Dói, dói Eu já fiz uma vez Isso é foda, mano E a Tattoo na cabeça? Depois cresce, véi Então, Toguro É... Tem um pouco aqui, ó Sei lá, véi Então, mano Comenta aí, galera Até o Atle embora Eu vou fazer alguma coisa De você, véi Fazer alguma coisa, né, mano? Fazer alguma coisa Caralho, Toguro influencia, né, pai? E morrível vai estar Tô Agora, vou ficar aí Vou colocar o Toguro Vai ter que escolher um lugar aí, né? Fica no peito, rapaz Pensou fazer um legado, pai? Fazer um legado aí, mano? O que você acha? Ele está perguntando se eu quiser usar o seu logo de ET ou um tipo diferente de ET? Eu quero um que ele tem... Ele está perguntando o que você acha? Se você quer que ele faça o seu logo ou o que eu monte um pra ele? Não, eu acho que tem que fazer o seu logo, mano Mas poderia fazer um e eu tatuar o outro, tá ligado? Também Você pode fazer um específico para você e eu tatuo como você Você não entende? Oh, sim E eu adoro meu flair Sim, sim, mano Não, não Ele disse Nós criamos um ET para você E aí ele tatui o mesmo Você sabe? Ok Ele vai criar um desenho especial para você Based on suas expectativas E o Toguro vai fazer o mesmo E ele, mais o VinVGVC Oh, p*** Você vai ter um outro tatuante ET? Talvez Ok, vamos lá Vamos lá Só... Nós precisamos esperar Para o stencil, sim Eu estou animado Você está comendo o Big Mac? Delicioso Olha o que frio ele é Olha o que, mano Coch Toguro Coch Toguro O shape dele está bem para a estética, né? Você entendeu o que realmente é a filosofia dos caras? A estética Ele não é um momento que ele falou que quer ficar chapado, grande De bugando tudo O cara está na estética Se ele for na praia Vamos fazer o teste no Rio de Janeiro Vai bugar muito mais Vai bugar É um shape Na verdade é um shape Que a mulherada gosta Esse é o shape Pode ver que é... É tão pequeno Eu gosto de ensinar o Poco, não se preocupe Eu estou fazendo o protocolo Você está aprendendo português, mano Você está entendendo ou não? Ele está pronto, mano Ele pretende também, talvez Ele pretende também Então... O que é isso? Me diz o que é 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 o que é? Você conhece o que é o que é o que é? Ah... É no Google Type em Beny Vidi Vici É direto no Google Você não pode esquecer Ou você pode perguntar os fãs agora Eu posso ir na minha história e me perguntar o link Eu vou mostrar com ele Qual o teu fã de zrobić? Eu gostaria de servir É exatamente a nossa própria figura Sim É a mesma parte C ellerve-nos aqui É isso aí Vamos lá pai Vamos lá Você sabe como é incrível? Admiracional Vai lá na próxima Sim, como o... Como o... Tá na do meio, mano. O começo aí? Não, tá no meio aqui já. Ó, então. Levanta aqui um pouquinho, ó. Pesado? Pesado? Gostou? Foi top, velho. Pô, depois tem que repassar esse mamãe torrurei, pra ver que tá sumindo, velho. Tá sumindo, né? Fala velha a ponte dela, ó. Deixa eu tratar minha pele, velho, ó. Tá ficando velho, velho. É uma marca da vida, pai. Tive muita espia quando era criança. Eu não sei que eu nunca fui pra guerra. Vamos aí? Vamos aí. Agora... Pesado esse número, velho? Tá certinho, pesado, velho. Pesado de verdade, velho. Tem história, velho. Se não tiver amor, não tem valor, velho. Pelado, velho. Vamos ver aqui, ó. Pesado, velho. Pesado pra caralho. Top, tamo aí. Colamo o Fabiano, long sleeve tattoo. Tô. E... Vamos fazer... Vamos testar, não foi? Parece que eu já vi essa história antes, velho. Tô. Isso é muito rápido, velho. Deixa eu ver se é muito bom. Você gosta, irmão. Tá em concentração ali Ele quer que eu faça o ar e misturar mais com o braço Com o fundo, você acha que é melhor misturar ou destacar? Porque ele tá meio fino na chuva, né, mano? Como assim misturar? Ele quer que o ET dê uma misturada com o fundo, né? Na realidade vai ter que reformar essa tatu, senão vai ficar estranho, não vai? Não, depois do tempo aceita, aí é só ótimo pra... Mas eu acho que se ele fizesse o ET de destacar, também ia ficar meio louco Isso é making me hungry Yeah? Yeah, yeah All I'm thinking about is food Food in the gym You didn't eat before the tatu? I did I'm still hungry Tem leia-to, mano E, pai, eu tenho um segredo pra não doer, pai Sério? Sério Você tá com alguma pomada mágica aí, pai? Tem, pode pegar lá? Vou pegar Eu tenho que beber, na real É líquida? É Pode pegar, pega aí Tá bom, pera aí Como com o nome da tatuagem que você tá fazendo? Imorrível, pai O que é que significa? É Deixa eu olhar aqui novamente Pergunta de novo pra galera ouvir, né? É Significado da palavra imorrível De acordo com a Ulete 2 Que nunca será esquecido Que sobreviverá a mudança dos tempos I-M-O-R-R-E-R-E-O-R-O Imortal Inesquecível Comprei o imorrível dicionário de questões vernáculas Então, essa vai ficar pra história, né? Pra história, né, pai? Então Eu trouxe uma coisa pra você beber aí Pra não sentir dor É o seguinte, olha Pré-treinozinho Nunca experimentei o sabor Não sei nem se bate, né? Essa da Lipo 6 aí chegou pra nós Vamos brindar, né? Brindar, só que com o José Corvo Diretamente do México Foi uma crada Boa Vem do México essa, pai? Do México, original Pode ver aí atrás, ó Tudo em espanhol Na última vez que eu tomei tequila No Rio Grande do Norte Falei sete idiomas, pai Quantos idiomas? Sete E eu geralmente só sei falar em português Tem no Rio, pai Quantas doses de pré-treino que eu quero, né? Quantas mais doses, menos dor É? Pré-treino novo, ó Novo Lembrando que vai ter treino daqui a pouco Aí, pra galera falar que não foi adulterado, né? Tequila não pode ter gelo não, né, pai? Não, traga, porque sabendo Sete, sente, sente, sente Só pra ver Sentiu? Pelo cheiro é bom Pelo cheiro, sabe? Pelo sabor Quantas doses você quer, pai? Tá, duas Duas? Vamos Agora tem que ver Quantos segundos você quer de queda? Segundo? Agora cadê a boca? Ela demora a boca Vou botar cinco segundos Cinco segundos? Você conta? Conto Pera aí, então, hein? Você vai contar? Vou Pera aí, um, dois Vai Ah, não sai não, pai Tá ruim Será, tá? Aí, Otão Tá dando uma tremedeira no meu rito Acho que tem que dar um tapa, pai Um, dois, três, quatro, cinco Tá bom, cara? Dose da bota serena, bicho Dose da bota serena Não, não, cara Jejum, pai Eu sabia Eu sabia, cara Imorrível Deixa eu ver o cheiro, pera aí Deixa eu ver Tem um cheiro gostoso, pai Agora vai Pode morrer Não pode morrer no meu rito Caramba, mano Vai pra, pra, pra Tatuagem ali, né, pai? Pra É, pai É, pra É, pra É, pra É, pra É, pra É, pra Não é de três, não é, cara Pai, me deu dor de cabeça Só de sentido Tem um chorinho, pai Tem um chorinho, pai Choveu, deixa eu ver o que tem aí Chorinho, pai Cara, isso é pior do que fogo e gasolina, bicho Pai, veio na hora, hein Manda a tua, pai Não, quando eu vou tomar, quando eu for treinar E é, cara Ah, é, tá certo, tá certo Senão vai me matar, né, pai O segredo tá aqui, cara Bateu mesmo, você acha? Cara Esquenta E esquenta logo, né, brother Mano, você acabei de sentar, né Não, olha Diretamente do México Lacrada, pra não dizer que foi adulterada, né Pré-treino também lacrado Lipocei Será que vai bater esse pré-treino? Vamos ver, né Vamos ver Diretamente aí da grinha Já bateu Já bateu? Já tá quente pra cacete Pô, mas aí é muito pequeno, não é não? É Não, então, acho que eu vou piar, né O que você acha? Poder maior Toda vez que você olhar pra tatuagem Vê esse nome Morrível Sabe quem lançou ela, né Quem lançou, né, pai É É, o bicho é bravo, hein, pai Dá pra mudar seu nome agora O segredo agora é outro, né O Muralha Muralha É Não quer tatuar Muralha, não? Não é seu nome? Pô, Muralha E o Muralha Os dois Muralha e Morrível Pode ser também Caramba, cara É o dom de ser imorrível, velho Cara, os caras não tem que... Porra, tu é o teste da vida, velho Se tu não morrer, ninguém morre É, mano Cara, tá muito quente, bicho Dá Tá muito quente, cara Toma água Quer gelo, pra chupar Tem gelo? Tem gelo, pô Tem gelo, não tem Tem água gelada É boa, né Toma muita, mano Toma que já sai na urina Bateu, foi isso ainda não, pô Acaxa Eu pretendo, mas a cachaça bateu, bicho Só dá um tempo aqui pra desechar A micro Eu amo ela, mano Não, ele vai refazer a fênix Vai colocar mais cinza aí, é isso Mais tiza, mais um pouco de vermelho Vamos dar uma reformada e fazer com que o Alien e a Fenix fundam melhor com a parte do fundo Vamos melhor com o fundo Pô, a corra aqui vai ser uma horária, hein, pai Tá sobreviveu, pai? Tá doendo? Tá não Tá bem, você tomou um remédio antidor, né? Eu tenho que ver a dor é do que fazer não, pai O que aí, tá brava? O Joguro lançou e nós...